Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje já que eu tenho sempre muito tema, eu vou fazer com vocês um pouquinho dos meus temas, então o vídeo de hoje vai ser um study vlog, espero que vocês gostem. Quando estiver desanimado, quando sentar que está cansado, se o sol não quer sair, don't give up, get up, get up, get up, get up. Quando o mundo te confunde, viador já é costume, solte esse doce, don't give up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Move my hips, don't stop this feeling, I get the flow, it's all believing. Quero ser a luz que siga, I don't give up, I never give in, never give in. Move my hips, don't stop this feeling, I get the flow, it's all believing. Quero ser a luz que siga, I don't give up, I never give in. Don't give up, don't give up, don't give up, no, no, don't give up. Então, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, um beijo, até o próximo vídeo, tchau.